Olá pessoal, aqui é Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Vou fazer mais um top de 5 jogos, que são 5 recomendações, e que provavelmente depois vou continuar também a fazer mais recomendações sobre este subtipo, que são tipos de jogos que têm peças em movimento. Jogos que eu acho que são muito bons, interessantes, especiais, que eu gosto de jogar, mas que também são interessantes pelo lado inovador e pelo sistema que criam, de jogos que têm peças em movimento como mecânicas. Pode não ser uma descrição muito exata, até porque não sei muito bem como é que é descrever este tipo de sistemas, mas são sistemas em que o movimento das peças ativam outras coisas. Embora em muitos jogos estes sejam feitos com cartas ou com cubos, aqui são mesmo as próprias peças, os próprios conjuntos que estão interligados desta forma para gerar então efeitos. Vamos ver então alguns desses, e eu agora vou deixar de aparecer, porque vou diretamente mostrar cada um dos mecanismos, porque me parece ser a melhor maneira de os abordar. Temos aqui o caso do Dzulkin, é um deles, vamos ver então como é que funciona. Então o Dzulkin é fantástico neste aspecto, porque estes cilindros são basicamente os nossos trabalhadores, nós podemos, na nossa vez de jogar, colocar ou retirar, e quando colocamos, colocamos sempre na zona vazia mais abaixo, ou seja, cada roda depois tem aqui a progressão. Existem várias, eu não coloquei todas, porque não vale a pena, para demonstrar isso. Por exemplo, um jogador coloca aqui, depois pode colocar aqui, por exemplo, outro jogador já pode colocar mais à frente porque está disponível, e colocar, por exemplo, aqui. Então depois, na próxima jogada, todos decidem passar, isto avança, e depois este jogador, por exemplo, decide sair daqui e apanhar 4 milhos se tiver o campo disponível, mas este decide ficar, e fica na mesma, avança mais um, e por exemplo, este já não vai querer 4 milhos, não vai querer tirar, vai querer esperar, mas aqui já vai querer sair para tirar uma pedra e um milho, este vai querer continuar, passa mais o tempo, e então este já vai querer sair para tirar então aqui 5 milhos, e este vai querer sair para tirar uma caveira de cristal. Portanto, tem esta noção de tempo, que o mecanismo funciona muito bem, porque é uma roda do calendário Maia. Portanto, isto é realmente uma noção de um worker placement, colocamos as peças que têm o fator tempo, e quanto mais tempo os jogadores, os trabalhadores ficarem nas rodas, mais poderosas, e eventualmente, são as ações, mas existe sempre aqui uma relação entre o tempo que gastam e a capacidade daquilo que produzem. Portanto, também, se estiverem muito tempo, estamos a perder potenciais jogadas intermediárias, e isto acho que é fantástico, e está muito, muito bem conseguido neste jogo, com estas peças em movimento, todas elas, através daqui do calendário central, roda todas as outras peças aqui assim à volta, e têm efeitos combinados para todos os jogadores. Outro jogo aqui fantástico, com peças em movimento, é o Glass Road, aqui, Routever em francês, é Glass Road, é muito bom, porquê? Principalmente por causa disto. Os jogadores têm estas duas rodas de produção, que representam os bens que têm de cada coisa, até falta aqui o vidro, esta é a roda de produção do vidro, esta é a roda de produção dos tijolos, e como é que isto funciona? Isto representa, deste lado, os recursos base, para produzir o recurso final, ou seja, o produto. Matérias-primas, produto, matérias-primas, produto. E para fazer vidro, nós precisamos de areia, de comida, de carvão, de água e de madeira, e para fazer tijolos, precisamos de carvão, barro e comida. E como é que isto funciona? Aqui, deste lado, representa as quantidades que temos, portanto, neste momento, temos zero tijolos, zero vidro, e temos zero de areia, zero de carvão aqui, um de comida, um de barro, dois de carvão, dois de comida, três de água e quatro de madeira. Durante o jogo, nós vamos ganhando recursos, não é? Ganhamos os recursos, vamos dar um por aqui, por exemplo, e imediatamente a roda avança, gasta os recursos todos, porque em proporção, por causa do movimento relativo, eles vão andar todos para trás, e andar este para a frente, o que permitiu produzir um vidro. Isto é mecanicamente muito inteligente, muito interessante. Pode ser confuso de início para os jogadores? Admito que sim, das vezes que eu ensinei o jogo, os jogadores tiveram alguma dificuldade em perceber isto de início, só mais ou menos a meio do jogo é que foram percebendo esta lógica, porque isto obriga a planeamento e a percebermos como é que vamos fazer as nossas ações, porque por vezes acumulamos recursos e estamos todos contentes a pensar que temos muitos destes e depois isto avança tudo rapidamente e ficámos sem estes recursos, mas ficámos com aqueles. Mas provavelmente não estávamos a planear ficar com tanto barro e sem estes, porque existem depois outras coisas que nós queremos e podemos fazer com estes recursos, por exemplo, edifícios, porque o jogo tem imenso edifícios aqui depois para fazer e isso são também formas de ter pontos de vitória. Mas isto é, eu diria que é genialmente bem feito também neste jogo. Outro jogo com peças em movimento, neste caso a matriz é o Wendak, que é também bastante interessante, muito giro o modo como está implementado. Os jogadores têm a sua matriz, que é assim construída, vamos por aqui isto assim de modo aleatório, com estas pecinhas. Vamos colocar, colocar, colocar. e depois, na sua vez de jogar, vão decidir se ativam linhas, colunas ou diagonais. E se ativarem, fazem as ações e depois vão ter que as virar. Imagina, vão virar isto. E depois, no próximo turno, isto deixa. E vão ter estes e outras que podem adicionar novamente. E no próximo turno, vão decidir o que é que vão fazer. Sendo que depois, estas que viraram, fazem outro tipo de ações. Neste caso, são a ação dos tambores. E isto vai ser assim para todas as atividades. Ou seja, vai ser sempre assim, vamos mudando isto, vamos configurando. E o modo como vamos ativando as peças, influencia as decisões daquilo que vamos tendo durante o jogo. Um jogo que é um jogo de recursos, como podem ver aqui. Vamos convertendo, tem também trabalhadores, domínio, território, tem tudo isso. Tudo ativado por esta base, esta matriz, que está feita de modo muito inteligente. Que é sempre um desafio a cada jogo. E que nos obriga também a escolher que tipo de peças é que queremos pôr aqui. E depois o jogo traz também muitas outras peças. Vão ver, imensas peças que podemos adicionar para configurar aqui a nossa própria matriz das ações. Portanto, é um jogo também que está feito de um modo muito interessante pela integração que tem com todos os restantes elementos. Este jogo é bastante interessante com peças em movimento. Talvez um jogo assim mais simples, dos que eu fui mostrando, é o Ulme. Aqui no Ulme, os jogadores têm então esta matriz. O jogo é um bocado confuso do ponto de vista visual. E isso é provavelmente um dos problemas que o jogo tem. Isto devia estar mais limpo, mais visível. Mas podem ver aqui esta matriz 3x3, em que os jogadores, na sua vez de jogar, pegam numa peça, por exemplo esta. Se estiver livre, encaixam aqui e empurram as restantes. E vão fazer as 3 ações que ficaram na linha que empurraram. Portanto, a partir deste momento, por exemplo, no próximo turno, já não seria possível, por exemplo, empurrar novamente para ali. Os jogadores teriam de empurrar, por exemplo, nem colocar aqui para empurrar. Teriam de vir, por exemplo, aqui, empurrar para baixo. Esta ficava também aqui bloqueada e faziam estas 3 ações. Portanto, começavam a bloquear as ações e é sempre um modo de gerir as peças que temos na mão com as que vão entrando aqui na matriz coletiva, que todos vão usando à vez. Este é um modo bastante interessante. Pode ser bastante abstrato, mas eu diria que funciona bem como mecânica de jogo para o jogo em causa, que é um jogo de multiplicação, de várias barras de progressão. E eu diria que isto é um elemento interessante. Eu gosto deste elemento deste jogo e é a razão pela qual ainda o mantenho na minha coleção, porque acho que é realmente interessante lidar com esta matriz. Outro jogo muito interessante com peças em movimento é aqui o Barrage, um jogo deste ano, que é um dos mais interessantes do ano, que tem aqui este sistema de produção. Todos os jogadores têm isto. E como é que isto funciona? É simples. Podem os jogadores pegar numa destas peças, depois tem aqui várias no seu conjunto, adicionar aqui o projeto que querem fazer. Ele depois tem custos em equipamentos, que nós colocamos aqui. Depois cada um tem os seus, dependendo do sitio em que é feito. e avançam com isto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o projeto fica o gasto e estes recursos estão alocados aqui até isto dar a volta e ficar disponível novamente. Portanto, vão ter que escolher outros projetos, vão ter que arranjar mais projetos novos se quiserem, vão ter que ir buscar mais equipamentos se quiserem também, para adicionar este mecanismo que está sempre a evoluir e que depois, quando isto der a volta, isto sai e a volta está disponível. Portanto, isto é fantástico. Integrado neste jogo, que tem também controle de área, que tem muita interação entre os jogadores, entre os edifícios que vão colocando no mapa, na gestão da água, tudo isso é realmente fantástico e está muito bem conseguido, no modo como o jogo está feito no seu conjunto, interativo, económico, e com estes sistemas de peças em movimento que são tematicamente muito interessantes e também inovadores e originais nas mecânicas de jogos no global. E pronto, foram estes as 5 recomendações de jogos quase todos dentro do género dos Eurogames, que eu acho que são interessantes como peças em movimento, como mecanismo e mecânica do jogo, e provavelmente eu não detalhei muito cada um dos jogos, porque daqueles que eu ainda não fiz tutorial e análise vou fazer, porque são tudo 5 jogos bastante interessantes, que eu acho que podem ser úteis e podem ser interessantes para vocês que estão a ver, ou que querem ver e que querem recomendar. São jogos que realmente são inovadores, que têm relações com o tema, que são interessantes em manipular e mexer nestes componentes, que têm interações positivas e efeitos positivos, e por vezes até surpreendentes e desafiantes dentro da própria experiência de jogo. Eu diria que são muito interessantes, que são jogos a ter em conta, a recomendar e até a inspirar futuros designs, porque por vezes temos coisas muito repetitivas, sempre as mesmas mecânicas, os mesmos tipos de abordagens, e estes são exemplos de como é que os jogos de tabuleiro, sendo analógicos, podem ter coisas em movimento, podem ser interativos e podem ser realmente inovadores, sempre nas suas mecânicas e mecanismos, demonstrando que está muito longe de ser um formato esgotado. Então vá, obrigado, adeus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança,